O Tribunal de Contas da União quer saber por que o Bolsonaro foi para a Disney, Disney não, para Orlando, onde fica a Disney, e por que passou tanto tempo por lá. O pedido foi feito pelo ex-deputado federal Elias Vaz, do PSB, e aponta desvio de finalidade no uso de dinheiro público. O Tribunal de Contas da União quer saber da Casa Civil da Presidência informações sobre a viagem realizada pelo então presidente Bolsonaro. Ele embarcou como presidente ainda, no dia 30 de dezembro, e ficou três meses lá nos Estados Unidos, na Flórida. No relatório, se destacam os seguintes gastos de Bolsonaro na terra de Mickey. 22,7 milhões, minha gente, 22,7 milhões. Não é dinheiro de pinga, não, né? No cartão corporativo. 1,2 milhão em alimentação e bebidas dentro do avião presidencial. Dentro do avião presidencial? Isso chama atenção, né? Porque o avião presidencial foi com a comitiva no dia 30 de dezembro, e eu imagino que tenha voltado, né? Porque a partir do dia 1º ele não era mais presidente da República. Então, o avião não podia mais ficar à disposição do ex-presidente, já a partir do dia 1º de janeiro. 1,2 milhão em alimentação e bebidas dentro do avião presidencial para um voo só de ida, que demora 11 horas, 10 horas, 9, um pouco mais, um pouco menos, né? Quase 7 milhões em diárias pagas aos militares que integraram as equipes de segurança. Querem saber por que é que gastaram tudo isso? Segundo a análise do Tribunal de Contas da União, o valor elevado da viagem é inegável, pois englobam gastos com o avião da FAB, taxas aeroportuárias, comidas e bebidas dentro do avião, as equipes de apoio. Entretanto, o tribunal reconhece que faltam informações financeiras e de logística para que possa concluir a análise. É muita gente, sem dúvida, né? O presidente foi no dia 30 na condição de presidente, então muita gente vai junto. Embora só pudesse ter ido quem podia ficar nos Estados Unidos, né? E acompanhá-lo já na condição de ex-presidente da República. Agora, mais de um milhão de reais em comida para um voo. Tripulação, por mais que haja um número importante de passageiros, seguranças, a tripulação também é... Cada um fez o quê? No máximo uma refeição ali, duas, talvez, se estiver com muita fome, né? E a gente comendo amendoim, hein?